Ao conseguir a vitória na última partida, o Ituano quebrou um tabu que já durava mil e vinte e nove dias, ou seja, quase três anos. Desde 16 de outubro de 2021, quando o Galo de Itu fez 3 a 1 no Paysandu pela campanha de acesso da Série C, a equipe rubro-negra não vencia uma partida de virada. Quebrando uma sequência de derrotas, com o triunfo importante sobre a Chapecoense, em um confronto direto no último sábado, o Ituano volta a campo hoje para encarar o operário. Sem dúvida, a vitória traz a palavra mais, onde cabe mais para a gente, certeza do alívio. E essa tensão do jogo que você citou agora, ela é muito verdadeira, porque por mais que, foi até comentado agora com a comissão técnica ali, depois nós vamos ver o jogo com calma, vocês vão ver que o Chapecoense não teve chance, claro, de gol ali, né? Mas fica aquela tensão toda pela situação que nós estamos vivendo, né? Para mudar essa rota, já aconteceu outras vezes, que o time não, uma jogada boba, uma infelicidade, o próprio erro nosso, individual, coletivo, acabava o time empatando, ou o time fazendo um gol que o empate era um bom resultado para a gente, enfim. O jogo vai ser realizado às 9 da noite no Germano Krieger, em Ponta Grossa. E é a chance perfeita para o Ituano embalar resultados, somar pontos e reduzir a distância para o primeiro time fora do Z4. Vice-lanterna da Série B com 16 pontos somados, o rubro-negro de Tu tentará ganhar fora de casa após quase um ano. E depois do golaço da última rodada, o Ituano deve repetir o uso de Tony Anderson como falso 9. O meia marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre a Chapecoense, mesmo atuando nessa função. Na verdade é um falso 9, mas pelo meu estilo de jogo, por ser meia, eu saio muito da área, então eu dou essa oportunidade para o Neto e para o Bruno Xavier também infiltrarem. Mas eu estou cada vez mais me capacitando nessa posição, entrando mais na área, que é como o Valentim pede. E falso 9 é mais um termo, né? Mas estou cada vez mais com presença de área ali e feliz por isso. Para buscar esse triunfo, a equipe comandada por Alberto Valentim terá o retorno de Vinícius Paiva e Guilherme Lazzarone, que cumpriram suspensão na rodada passada e devem retomar a titularidade. A gente ainda está na zona de rebaixamento, uma posição incômoda, ninguém está feliz, ninguém está contente, a gente vai buscando vitória por vitória, o elenco está se fortalecendo cada vez mais, peças chegaram, peças fundamentais. E agora é construir, continuar construindo vitória e ir atrás de vitória para sair dessa posição.